Olá, manos! Início de um novo vlog, porque vamos viajar na pandemia. E sim, estou aqui com esse médico veterinário maravilhoso, que já tem vídeo dele aqui no canal. E como a gente vai viajar semana que vem, faz mil anos que a gente tá planejando essa viagem, obviamente que no meio dessa pandemia a gente tem que tomar certos cuidados. Então hoje a gente vai fazer o exame do Covid, só pra ter certeza que tá tudo direitinho e também não passar risco pra ninguém nos aviões. E a gente tava falando aqui, a gente acha muito importante as pessoas fazerem esse exame antes de entrar no avião, por mais que não seja obrigatório, né? Porque é um cuidado que você tem com a vida do outro também. Então, se você vai viajar de avião, por mais que não seja obrigatório, meu filho, tome cuidado com a vida do outro. Fiquei com vergonha de mostrar lá a mulher. Mas, gente, ó, tranquilaço. Não foi o de sangue, foi o suave. E aquele negócio, né? Se eu tinha desvio disso, sabe? Corrigiu agora. Corrigiu com esse suave, entendeu? Não é incomodo, não é um carinho na cara, né? Mas é bem de boa, rapidão. Saímos chorando. Minha irmã vai te dizer, ela botou nessa narina aqui. Aí quando ela tirou aqui, ela botou nessa, essa daqui entupiu. Mas agora, ó, tô respirando dor e buraco. A gente vai viajar daqui a três dias. Ontem ele tava perto do senhor, já tinha feito a mala. Eu vou fazer a mala um dia antes, porque a viagem é de manhã cedo. Se a viagem fosse de tarde, eu faria a mala de manhã. E ele já tá preparando as coisas. Já tá pronta. Tirando. Vocês fazem a mala na hora, assim, em cima da hora de viajar, ou com uma semana de antecedência? Deixe aqui nos comentários. Você é time Cayenne ou time Nicolas? Olha só essa zona que tá na minha cama, mas é por um motivo nobre. Já peguei aqui meu bullet journal e comecei a separar as coisas que eu realmente preciso levar na minha mala. E, em questão de roupas, a gente já fez o itinerário. Então, eu coloquei aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e 5. De cada roupa que eu vou usar em cada lugar. Então, assim, fica bem mais fácil na hora de eu selecionar as roupas que eu quero usar em cada local. E eu também faço uso do Pinterest pra olhar as fotos e inspirações das pessoas que já foram lá. Como é que, mais ou menos, as pessoas se vestem. E uma coisa essencial é olhar como é que vai ser o clima no lugar. Eu aprendi isso na Argentina. Porque eu saía de casa e tava fazendo frio. Quando eu chegava no lugar, tava fazendo calor. E aí, eu ficava morrendo de calor. Porque eu não tinha como tirar as roupas que eu tinha colocado. Então, assim, fica bem melhor de eu saber, mais ou menos, quais roupas são mais adequadas pra cada lugar. Então, eu sempre tô levando o casaquinho. Tô levando uma roupa mais fresca, que dá pra colocar um casaco pra ficar mais quentinha. E é isso, vou arrumar minha mala. Minha mala é essa daqui, da Wilson. Eu comprei ela quando eu tava na Argentina pra vir pra cá pro Brasil. Ela é bem boa. Vem com essa travinha aqui também, que é a maior mentira do mundo, né? Esse segredo, mas, enfim. E ela tem várias repartições, ó. Tem esse lado aqui, que fecha assim. Aí daqui dá pra você colocar algumas peças íntimas. E aqui também tem um espaço bem bom. Ela custou 4 mil pesos. Vou colocar aí quanto é que fica em reais. E ela vai ter que caber tudo. E ter 10 quilos. Então, vamos realizar esse processo. Bom, pra essa primeira parte, o que eu vou fazer? Tem algumas coisas misturadas aqui. Aqui eu tenho uma necessazinha com maquiagem. Só as coisas que eu uso no dia a dia mesmo. E nessa outra necessaire, eu vou colocar coisas de higiene. Nessa daqui, vou dividir também algumas coisas. Então, aqui eu tenho o sabonete facial. Nessa embalagem aqui, eu coloquei um pouquinho do meu sabonete da La Roche. Porque esse aqui já tinha acabado. E aí, ele ficou, tipo, uma quantidadezinha boa, ó. Que vai dar pra usar durante os 5 dias que eu vou passar lá. Porque a embalagem tem 60ml e o da La Roche tem mais. E eles não iam permitir que eu levasse. Por isso que tanto esse sabonete aqui de bebê, que é o que eu vou usar pra tomar banho. Como o meu gel. Vou pedir pro meu amigo despachar na mala dele. E aqui eu tenho o shampoo. Tenho a minha Forever. Um óleozinho reparador. Tenho só esse restinho de perfume. Não sei o que é que eu vou fazer. Se eu levo ele, se eu levo outro maiozinho. Então, minhas duas escovas que eu uso pra pentear e outra pra ajeitar meus baby hairs. Condicionador, creme pra pentear. Esse daqui é o da Grifos, que eu amo muito ele. Aí tem um barbeador, né? Que ele vem com aparador também. Lixa de unha, liga de cabelo, demaquilante, discos de algodão. Eu vou colocar num saquinho plástico pra não infectar, né? Não sujar eles. E lip balm, né? Uma pinça e uma tesourinha. E ali eu tenho uma escovinha que é pra pentear a sobrancelha também. Pra me ajudar na hora que eu precisar pra tirar a sobrancelha. E uma toquinha pra... Quando eu falava o rosto, né? De sapato, eu vou com esse tênis esportivo. E tem vários looks que eu separei pra usar com ele. Vou levar essa rasteirinha e vou levar esse Vans aqui. Gente, se vocês souberam o que é que eu faço pra tirar essa toeira que fica encranhada aqui, me digam, por favor. E aí, aqui das roupas, eu já separei o que é que eu vou levar em cada look, né? Como eu tinha dito anteriormente. Então, Lagoa da Pampulha, Praça do Papa, Museu, não sei o que, tananã. Separei aqui dia 1, dia 2. Aí o dia 3 tá meio vazio, mas eu posso usar algum dos looks, né? Reciclar. E pro dia 4... Enfim, vocês entenderam, né? Coloquei mais coisas. Eu vou levar essas máscaras. E também a gente tá levando a máscara descartável. Coloquei também protetor solar e creme hidratante. Essa mãozinha aqui, ela é esfoliante, então vai ajudar super pra dar limpezinha geral, né? Porque a gente quer ficar bem limpinho. Nada de coronavírus perto de nós. Uma bolsinha de remédios, de medicamentos. Acho que ela tá bem completa, não precisa comprar nada mais. Tenho também aqui uma xerox do meu RG pelas dúvidas. Aqui eu tenho uns papeizinhos, uns folhetinhos, ó. Todos iguais. De coisas pra fazer durante manhã, tarde e noite. Importantes prioridades do dia. Porque essa viagem, ela foi bem planejadinha. Então a gente quer, tipo, otimizar o tempo. E aí, usando essas coisas já escritas à mão, melhor do que ficar todo tempo olhando no celular. Vou levar minha bolsinha do meu coletor menstrual. Se você não sabe o que é, vai num link aqui em cima que eu vou deixar. Que mais? Aqui eu vou levar uma eco bag. Eu tava em dúvida entre essa e aquela outra ali que eu tenho. Que é a da Megusta. Mas eu acho que eu vou levar essa daqui, que é preta com branco. E aí é mais coringa. Aqui estão todas as minhas calcinhas. Que mais? Ah, eu acho que isso é tudo por agora. Porque amanhã... Ai não, aqui nessa bolsa eu vou colocar meu computador, eletrônico e tal. Se sobrar espaço, eu guardo alguns dos sapatos também. Mas agora vamos ver se a gente consegue colocar tudo aqui dentro. Aqui tá minha roupa de treinar também. Porque lá eu vou fazer crossfit, né? Então eu tô levando minha grip. Tenho que colocar mais... Como é o nome disso aqui? Top. Porque eu coloquei só esse. Coloquei três blusas. Quatro blusas com essa. Tem dois shorts aqui, mas tem um na máquina lavando. E aí tem que lembrar sempre de colocar saco pra colocar roupa suja e dar a volta de BH Fortaleza, né? Então vai dar bom! Tchau, tchau! Tadam! Quase tudo pronto. Só faltam as coisas que realmente estão faltando, que estão na máquina de lavar. Desse lado aqui eu coloquei todos os looks, todas as roupas. Não separei por dia nem nada, porque isso eu tenho ajeitado no meu bullet. E por cima eu coloquei a toalha. Achei melhor assim do que colocar ela por baixo. Aqui desse lado eu coloquei todas as roupas do crossfit. Aqui tem aquela rasteirinha que eu vou levar, botou um biquíni também e vou colocar meu tênis da Vans aqui. Eu tenho que botar um saquinho pra proteger melhor as roupas dele. E aí, ali naquela mala que vai o notebook e tal... Ai, vou colocar logo isso aqui, que dá isso também. Pronto. Acho que eu já posso fechar. Olha a minha nossa senhora. Ai, meu Deus. O pai do meu amigo acabou de entrar dizendo que ele sabia o que é que eu queria operar. Então, se você assistiu o último vídeo do canal, você deve estar imaginando a vergonha que eu tô sentindo. E eu mesmo não entendi. O Nicolas não assistiu, então ele não catou a referência. Não peguei a referência. Mas se você catou a referência, você deve estar entendendo como eu tô me sentindo, né? Mas enfim, a gente tá aqui no meio de uma zona. E dentre essa zona a gente tem algumas máscaras, né, amigo? Mostra aí as máscaras que a gente tem. São as máscaras melhores do que a de pano. É, só a gente vai pra algum lugar que tenha um pouco mais de gente. Aí ele também separou essas aqui pra gente ir no voo com elas. Tem uns paninhos, né, que tu disse pra gente limpar a cadeira do avião. Cadê? Mostra aí. A gente tá... Põe um hipoclorito de sódio. Olha só que sick. Estamos tentando seguir ao máximo todas as regras da OMS. Tentando não, estamos seguindo ao máximo. E aí na minha bolsa maravilhosa da Zara. Se você me acompanha no Instagram, você já viu que eu comprei ela linda. Bolsa bem de madame. Eu vou levar todas as minhas máscaras. Não tem pra essa, vou levar todas. Eu já tô separando nessa bolsa aqui, que também é da Zara. Que é isso? Ai, os nossos exames! A gente fez o teste do Covid, deu negativo. Que é não detectável. Não detectável. E o do Nicolás também. Então estamos suave na nave. Limpos e saudáveis. É isso, vamos esperar da hora aqui do... Três e meia da manhã. É, porque o voo sai às cinco. E... Eu tô doida pra comer o biscoito recheado que a gente comprou. Pra viagem. Última jantinha. No Nordeste. Gente, eu amo feijão latinho. Amo farofa. Ai, gente, tudo na minha vida. E aqui tá o meu maior amor do mundo. Não precisa nem ser ali, não. Ah, besta. E pão de coco. Gente, vocês gostam de pão de coco? A gente ia trazer pão de forma pra comer no avião. Mas... Compramos pão de coco porque eu amo. E o Nicolás também. Estamos reorganizando as malas aqui. Aí, no meu gel da escala, eu coloquei um pedaço de sacola aqui dentro pra ele não vazar, né? Aí o Nicolás quer fazer nos shampoos dele. Então vou mostrar como é que eu faço. Eu pego um pedaço de sacola aleatório. Aí tu lá desenrosca a tampa dele. Sim. Isso. E enrosca. E pronto. E assim fica mais seguro, mais vedado pra ter certeza de que não vai vazar na sua bolsa. Vou cancelado. Pela terceira vez. Ele já tinha sido cancelado antes. Aí a gente remarcou, reagendou. Mas agora é a real oficial. Acho que devia o verduque. Não, não, não. Guarda. Arrombar o bolso da Gol. Não, gente. Não é legal não. Isso não. Eles deram água também. Pra desentalar, né? Vem exato os cinco biscoitos dentro do peixe. Ah, não é gostosinho. Já é o décimo pacote de biscoito que eu como. E vou... Foi cancelado, né? A gente teve que mudar de voo. Mas tudo bem. Pelo menos vamos de táxi pra casa. Vamos comer alguma coisa. Tomar boi de novo. Já era pra gente estar chegando lá, né? Já são... Dois horas. Nove horas. São nove horas, né? Mas acontece na vida de blogueira isto. Se não perder um avião, se não perder um voo, não é blogueira. Ainda tem um outro pacote fechado aqui, ó. Que é biscoito, mas vai ficar comigo. E aí a gente vai meio-dia, mas vai dar certo. A Gol, pelo menos pagou um táxi pra gente. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Vocês viram a tour que aconteceu comigo quando eu tava vindo pro Brasil ano passado? Foi do mesmo jeito, né? Só que foi em Recife. Agora vai dar bom. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É que eu te leve nas costas. Também não. Quero só ver se dessa vez eles vão perder a minha mala. Espero que não. Troquei de máscara de novo, porque essa aqui é a mais segura. E partiu. Até que enfim. Meio de meio. Vou colocar a máscara que eu tirasse de tecido e colocar uma melhorzinha. Me ajuda? Não. Ai, eu sou de novo. Vestido no Salvador. Só sempre de bolseira de um rádio. E vamos de segundo round. E vamos de segundo round. Agora sim, finalmente partiu BH. Ah, já deu o que? Ou pra mim não tinha? Meu cabelo já não é mais o mesmo. Eu amo essa máscara. Decolagem e pouso. Segure seus equipamentos eletrônicos pequenos. A lagem deve permanecer acomodada no compartimento superior. Em uma fase de emergência, você pode ser solicitado a operá-la. Se não tem que ser confortável, fale com um dos comissários. Para diversos filmes, séries, TV ao vivo, meditação, cursos e pacotes de internet. É fácil de usar. Conexe após a nossa partida. Vocês são Timícolas, que tem um papel bem direitinho, bem pouquinho amassado. O Tim Cayenne, que caiu água, amassei, já liaçoei, maria. Digam aí. Está preta a banda. Estraga. Abre logo essa tangerina aí. Chegamos aqui em Uro Preto. Eu já comecei a pegar recheado, que eu nunca provei antes. Então, se a gente comprar de diferente, eu vou mostrar. Eu estou morto, cansada. Minhas costas estão doendo já. Avemária, eu mento com meus suor de mãe. Vê, senhora, meu Deus. Eu só estou com fome. Deixa. Ah, mas olhando assim, é o mesmo preço de Fortaleza. Então, de buenas. Isso aqui é 1,20. Terminamos as compras e já voltamos. Já chegamos aqui na casa, que é super linda. Mas vocês só vão ver ela no próximo vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só de tudo pela casa. E estamos já lavando aqui, né? Porque, questão de supermercado, a gente tem que limpar as coisas, né? Ainda estou com um look do aeroporto, porque a teoria é lavar tudo e depois tomar banho para ficar zero de coronavírus. Então, a gente comprou aqui algumas coisas, tipo assim, ó. O D, que é o nosso anfitrião. Comprou umas barrinhas cereais, aí a gente comprou linguiça, porque vamos fazer pizza em um desses dias. E, gente, olha o que eu achei. Cheetos de pipoca. Pipoca doce. Eu amo. Aí a gente vai do pé, ó. Lava. Bem direitinho. Não tem coronavírus. Não tem coronavírus. Café, salúvio. Eu nunca vi essa marca na minha vida. Diz, se não vou comprar o Nestlé, porque nem estou possível comprar em todo lugar de Porto Alano. Então, vamos pegar uma marca que não tem mais favorita. E aí as coisas básicas, né? Queijo, presunto. Vamos de tapioca, porque como bons cearense, isso não pode faltar. Se bem que ia faltar, né? Mas tá na balota de Porto Alano. Gente de céu, é isso aqui, ó. Tá vendo esses 10 ovos por 2 reais? Inquebráveis, viu? E a gente rebolou um garrafão de 5 litros d'água em cima, que foi esse aqui que a gente comprou também, ó. Mas eu já higienizo, aí eu já deixei aqui. Mas, enfim, essas foram as compras. E você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal, deixar o like, me acompanhar lá no Instagram. Porque lá no Instagram vocês já estão vendo as coisas antes daqui do YouTube. E isso é isso. Nos vemos nos próximos vídeos, tá? Tchau.